Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre a esperança, pessoal, exatamente. Apesar de tudo que vem ocorrendo aí no sistema financeiro, no noticiário, diário, não é mesmo? Temos sim boas notícias, parece que está começando realmente a crescer uma consciência coletiva e as pessoas estão mudando coisas muito importantes aí no mundo. Principalmente em relação, então, às questões comerciais e às questões de defesa militar, pessoal. Sim, isso é muito importante, afinal de contas, o que protege as fronteiras é exatamente isso. Maravilha, pessoal! Antes, vejam aí o que trouxemos no vídeo de domingo, assistam, está muito legal. 15 habilidades que o LinkedIn pontua que serão necessárias para se conseguir emprego em 2020. Dessas 15, às 10 mais, tem simplesmente sete habilidades que estão ligadas à ciência de dados, que é exatamente o curso que estamos ministrando aí através da Udemy. Então, a introdução está na descrição. Estamos terminando o módulo principal, já com modelos para se implementar. E, de novo, pessoal, isso não é apenas voltado para a tecnologia. Hoje, todas as áreas estão correndo atrás. Até essas outras áreas, vejam só o blockchain, UX, design e sales, todas elas também utilizam alguma coisa. Então, apesar de não ser o core, sim, todas as áreas estão utilizando. Então, é muito importante. E, de novo, para quem faz parte da nossa comunidade, é só mandar o e-mailzinho, está na descrição. Tem um desconto muito bom e o Telegram também, mas o Telegram é apenas de leitura. E também temos o nosso canalzinho no Patreon com informações financeiras para esse momento tão bizarro que estamos vivendo. Não é mesmo, gente? Mas, é claro, não tem coisas que podemos dizer aqui, pois o YouTube censura muito. Então, a gente deixa lá e, de novo, é apenas educação financeira, não fazemos indicação de compra e venda de ativos e valores imobiliários. Maravilha, pessoal. Então, vamos começar. O povo brasileiro, realmente, que pena, pessoal, que memes não aumentam o PIB de uma nação. Senão, sem dúvida, o Brasil seria a nação mais pungente da história da humanidade, pessoal. Porque não é brincadeira, vejam aí os memes que circularam, né? Comprou o saco de arroz, esqueceu no ônibus. Aí, a moça, né? Quase desmaiando aí. Esquece o buquê. O que era o arroz, né? Então, na hora de jogar o arroz tudo para os noivos, né? As pessoas não vão mais se importar com o buquê. E aí, vejam só, né? Chegaram as primeiras unidades, anel em ouro, 18, cravejado com arroz, tio João. Sensacional, gente. Que pena, né? Que a mesma coisa que faz com que o povo brasileiro aguente a realidade que está tão difícil é a mesma coisa que nos destrói, né, pessoal? Então, toda essa brincadeira acaba sendo também empregada no momento de fazer o que é certo, de cobrar os políticos, de estudar e trabalhar com o que a gente sempre fala, que faz ali a base de uma nação. Então, que pena que, nesses momentos, isso também é usado, mas vamos dar algumas risadas, pelo menos, né? Isso que é o bom de ser brasileiro. Maravilha, pessoal. Então, vamos começar. Afinal de contas, do que o Morfeu está falando, não é, gente? Tanta coisa que está ocorrendo. Vejam só, né? Estávamos ali vendo televisão zapeando, né? Esse é o único canal no Brasil que ainda dá para assistir, gente. Não é que seja bom. É simplesmente um canal que dá para assistir. Os outros não dá, né? Colocar naquele grow, não tem a menor condição. Eis que mostraram, né, essa matéria aí, realmente, que não vimos em outros lugares, de uma forma tão clara. Então, safra brasileira de grãos tem produção recorde. Olha só, gente. A gente achando, né, que tem menos alimento. Pelo contrário, pessoal. Teve um crescimento de 4,5%. Então, como pode estar faltando, né? Vejam só, o setor produziu 257,8 milhões de toneladas em um ano. Ou seja, não há motivo em termos de produção de forma alguma. Sempre falamos aqui nesse canal que o que segura o Brasil é exatamente o agronegócio. O Brasil é o celeiro do mundo inteiro. É o grande produtor de tudo que é coisa. Proteína, então. O Brasil produz muito, não é mesmo? Então, não há motivos para termos esse problema, né, em relação à produção. O que ocorreu, né, gente? Em primeiro lugar, é óbvio, né, o famoso fica em casa. Então, isso daí quebrou as economias do mundo inteiro, tá certo? E o principal, sem dúvida alguma, dentro desse cenário, aquele grande país asiático, é sobre isso que vamos falar, que tem a esperança, viu ali que podia ter um problema e realmente esse país não pode ter problema, né, de alimento, porque o país com maior população do mundo, não se compara, né, Brasil, Estados Unidos, de forma alguma, talvez a China, mas chega perto também, a Índia, né, mas chega perto também, não tem a mesma população. E aí começou, né, óbvio, a ter problema aí nas economias. Esse grande país falou, opa, eu preciso me garantir, né, em termos de alimentos, senão vai começar a faltar aqui, eu vou ter um problema sério, né. E aí, esse país começou a comprar tudo. Maravilha, é óbvio que esse é o fator principal. Mas não podemos nos esquecer, né, gente, que a gente fala aqui no canal desde janeiro, na verdade, antes até do problema, se o nosso câmbio começa a ficar muito fraco, o produtor não vende mais internamente. Ah, mas isso é falta de patriotismo. Gente, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus, isso também a gente não pode colocar, né, nas costas aí do produtor, porque quando tem um problema, ninguém é patriota, né, de ajudar os caras, né, então é óbvio, né, que existe, além do país dos memes, nós somos o país, sim, da sacanagem, então tem, claro, muita sacanagem de produtores e donos de mercado que aproveitam, sim, e aumentam o preço, né, de uma forma indevida, claro, nós somos brasileiros, mas o grande, né, óbvio, impulsionador disso, o grande gerador disso é o nosso câmbio, tá certo, pessoal? Isso a gente sempre falou e os grandes economistas falam que isso não ocorreria porque o consumo está em baixíssima, né, devido à crise, e nós falamos, se você tiver um problema muito certo no câmbio, não tem como a inflação não nos atingir, tá certo? Porque os nossos produtos ficam muito mais vantajosos de você exportar, e aí está, né, gente? Mas o mais importante disso tudo, né, então, fora essa questão que o próprio povo brasileiro já está prestando atenção, pô, então esse país aí, grande, pode acabar com a gente, se ele quiser, né, vamos ficar de olho, e aí nos trouxe, então, né, a questão do problema de saúde, como que pode, então, o problema ter vindo desse país, ele não avisou o mundo há tempo, espalhou o problema e agora ele está crescendo e o mundo inteiro está na lona. Apesar de que já falamos que a forma que eles falam que está subindo também a gente desconfia, a gente não acredita, acerto 11%, 12% no meio dessa desgraça toda aí que a gente está vivendo, é muito estranho, então, né, com muitos poréns, mas, né, pelo menos é o que eles informam que a infecção está diminuindo, né, o aumento de novos casos diminuíram e o mundo inteiro está nesse problema. Então, isso nos trouxe, né, gente, vejam esse gráfico, a gente pode ver, então, que não é uma coisa de agora, né, então, é um plano muito antigo, então, vejam lá, desde os anos 90, esse país em vermelho, sempre trazemos esse gráfico aqui, o famoso BRIC, né, então, é Brasil, esse país, Índia, Rússia e África do Sul, mas o grande vencedor, gente, quem é, sim, é esse país em vermelho, né. A Índia também subiu bastante pela questão de tecnologia, mas nada se compara a esse país vermelho, né, então, o plano era muito claro, né, se eles realmente quiserem fazer alguma coisa mundial, não vai dar pra fazer com o Ocidente dando as cartas, né, eles tiveram que entregar muitas posições mundiais para esse país, e aí está, gente, pessoal, uma questão numérica, para números não há argumentos, não há ideologias, então, o plano foi muito claro, isso fez com que muitos países do Ocidente perdessem essas estações aí de trabalho, essas vagas, então, no mesmo momento que o Ocidente perdeu muito, esse grande país ganhou. Então, de novo, quando se fala em BRIC, bobagem, gente, bobagem não é BRIC, é, sim, esse grande país que tomou aí a dianteira e levou muito dinheiro. Vejam, o Brasil, né, chegou até a diminuir aí o crescimento do PIB nesse período, então o BRIC, né, é o escambau. E, né, pessoal, então qual é a esperança? Isso, como ficou muito claro, realmente, há um despertar coletivo aí desse plano, do quanto isso faria mal se continuasse dessa forma. Então, olhem só, Reino Unido e Japão chegam a princípio de acordo sobre tratado comercial. Parceria ainda precisa ser aprovada pelos parlamentos dos dois países. Índia e Japão assinam pacto, gente, olha só, de fornecimento militar mútuo. Pacto ocorre em meio a um impasse tenso entre a Índia e esse grande país, gente, olha só, ao longo de sua fronteira. Japão concederá subsídios para empresas trocarem esse grande país por Índia, que também é outra coisa, né, no futuro tem conflito também, mas tudo bem. Então, o Japão destinou 221 milhões de dólares para ajudar empresas que transferirem sua produção para outros países do Sudeste Asiático. Não podemos nos esquecer também, Estados Unidos e Rússia, né, países aí inimigos por tanto tempo, desde a Segunda Guerra. O Japão que não pôde se militarizar também pela Segunda Guerra, né, então a coisa está mudando, pessoal, a Rússia se aliando com os Estados Unidos, exatamente com muito medo, pois esse grande país está crescendo muito, as suas intenções aí imperialistas, né, está crescendo demais. Então, pessoal, a esperança que trouxemos é exatamente essa. Falta agora o Brasil, temos que ficar muito de olho. Parece que muitos governadores, não é mesmo, estão aí ligados à dita cura, que a gente sabe que é uma grande palhaçada, nem ficou pronta, e tem governador aí que já quer comprar, né, está tendo também uma queda na popularidade absurda, o povo não está engolindo isso, o que também é uma coisa muito boa. Tá certo, pessoal? Então, essa é a esperança que queríamos trazer. As pessoas estão acordando, as velhas desculpas aí não valem mais, e isso sim pode trazer um grande ganho para o mundo inteiro. Maravilha, pessoal, e hoje não vamos colocar aí uma obra, não é mesmo, de final de semana e pós-final de semana, a gente costuma trazer aí reflexões, então falamos no domingo sobre o novo normal, vejam só, de forma econômica, então, como as coisas também estão mudando muito, CDI de um dígito, meu Deus, né, como pode no Brasil isso? Brasil sem juros, como assim? Crise sem volatilidade, estamos no meio da pior crise da história e a bolsa está maravilhosa. Empresas de cachorro, o maior IPO do ano, né, as pets, vejam só, as pessoas não têm mais filhos, não é mesmo, têm pets, hambúrguer, hambúrguer, vegano, cerveja sem álcool, nós destruímos o mundo que foi construído pelas gerações anteriores. É lógico que é uma brincadeira, né, gente, mas todos esses itens trazem realmente uma mudança enorme para pior, né, então, CDI de um dígito e Brasil sem juros, já falamos, isso vai totalmente, né, o encontro de tudo que a gente falou nesse vídeo, então, como você pode ter inflação, como você pode ter um câmbio baixo e ainda não subirem os juros, falamos bastante disso também na nossa live, o Brasil, historicamente, a qualquer traço de inflação vai lá um aumento de juros, se não os investidores internacionais somem do país, crise sem volatilidade, outra coisa absurda, exatamente porque os bancos centrais tomaram aí, né, uma dianteira e estão gerando dinheiro como nunca fizeram antes. Empresa de pet, gente, olha só, né, claro que é importante, tem lucro, sem dúvida, mas com tanta coisa que o Brasil produz, né, será realmente que essa deveria ser a empresa mais cara, né, hambúrguer vegano e cerveja sem álcool também, né, indo aí ao encontro da suavização, principalmente dos homens, né, então, a geração mimimi, não pode nada, tudo é errado, né, tudo é opressor, tudo é lacração, então, realmente, ou agora, né, gente, é a hora mesmo de você bater o pé no chão e mudar as coisas, ou então, se continuar assim, vamos ter aí um grande problema, assim como todas as civilizações que falamos tanto aqui, gostamos tanto, não é mesmo, de Roma ao Império Bizantino, aos gregos, os egípcios, não é mesmo, todos eles aí quebraram, tiveram uma decadência enorme, exatamente porque o cerne das suas civilizações quebraram sempre estando aí, né, a família, Deus e é isso daí. Maravilha, pessoal, então, mais uma vez, quem não faz parte das nossas comunidades, mande e-mail, curta o nosso vídeo, curta o nosso canal, um grande abraço!